Coisas esotéricas Como te amar, te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor, verão Acho que vou desigar nesse mundo Antes que enlouqueça-se meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desigar nesse mundo Antes que enlouqueça-se meu coração